Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Vitória. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu montei a mala maternidade da Sofia, o que que eu botei dentro. Então eu vou levar uma malinha e uma mochilinha. E se vocês quiserem que eu grave um vídeo montando a minha, vou levar pra maternidade. Deixa aqui nos comentários também. E pra ajudar vocês, na descrição eu vou deixar tudo que eu botei dentro da mala dela, quantas trocas. Pra ajudar vocês, mamães, porque eu tive que olhar vários vídeos pra saber o que levar mesmo. No básico, assim, e não me incomodar. Antes de vocês me perguntarem nos comentários onde eu comprei as malas maternidades, né, que sempre recebo mensagem. E os saquinhos de troca, eu vou botar no link na descrição também. Então gente, primeiro eu vou mostrar a bolsa maternidade. Eu comprei ela no Mercado Livre, tá bom? Ela é assim. E veio junto com essa bolsinha aqui. Por dentro ela é assim, ela tem um material bem bom, daí tem essa repartição. Tem os bolsinhos aqui do lado. Aqui também. E tem essa alça maior. Que é mais fácil, né, mais prático pra pegar. E aqui também. Então essa é a bolsinha. Esse ursinho e esse pompom já vieram juntos. O lacinho também. E é onde eu vou botar as troquinhas dela, ó, nesses saquinhos maternidades. Esses aqui eu comprei lá na Eula 7. Lá tem bastante artesãos, assim. É bem legal comprar de lá. De lojas menores, né, pra apoiar o comércio, assim. De gente pequena e tal, né, que tá começando. Bem legal. Daí veio cinco saquinhos. Cada um custou R$9,50. Eu achei bem barato, porque normalmente é R$30 um saquinho, né. Daí veio com o nome aqui da Sofia. Daí veio com o nome aqui. Bom, nesse primeiro saquinho, que vai ser a primeira troca dela, eu vou botar um mijãozinho, tá vendo? Esse branquinho mesmo. Ele é RN, porque ela não vai nascer tão grandona. Então, ela vai usar bastante RN. Aqui é um bode. Vou botar esse bodezinho aqui. Uma toalha de boca. Uma fralda. O lacinho. Aqui eu não... Eu esqueci de botar a meia, mas agora já vou botar essa meia aqui, junto com o conjunto. E esse tip-top. Vou mostrar melhor pra vocês, calma. Ó, essa troquinha vai ser a primeira dela. Eu amei. Achei lindo esse aqui, bem chique. E o lacinho combina também. Então, essa vai ser a primeira troquinha. Assim ficou o primeiro saquinho. Eu botei uma e dois aqui com papel contátil pro Vinícius, né, meu namorado, saber qual vai ser a primeira troca, a segunda troca. Na segunda troca dela, eu vou botar esse mijãozinho aqui. Ele já vem com um pezinho, daí eu não vou botar meia nessa troquinha. Esse mijãozinho. Mostrei ele no vídeo de comprinhas. Pra quem não viu, o link vai estar na descrição. E esse bode aqui de coraçãozinho, ó. Daí ia ser o lacinho. Uma fraldinha. E um pano de boca. E o tip-top vai ser esse aqui. Bem bonitinho. Então, essa é a segunda troquinha dela. E aí E assim ficou o saco da segunda troquinha. Aqui ficou virado o tip-top, depois eu arrumo. A terceira troca, eu vou levar essa meinha, uma fraldinha, um paninho de boca, um mijãozinho, esse bory aqui rosinha, esse lacinho branco e esse tip-top aqui. E assim ficou a terceira troca. Vai ser mais uma troca extra, então eu tô levando um paninho de boca, uma fralda, esse mijãozinho aqui, esse bory branquinho e essa meinha. Vai ser só uma troca extra, caso aconteça alguma coisa. E a quinta troca, que no caso, né, é a saída maternidade, só botei como quinta, porque é a última, né. Ficou assim, eu não vou mostrar, porque, né, é a saída dela, então... Eu vou levar essa manta também. Então eu vou botar por primeira, porque ela ocupa bastante espaço. E agora eu vou botar, trocar extra de manta. E agora eu vou botar, trocar extra de manta. A saída. A terceira trocinha. Ó, uma bota-se direita dentro. Ah, a senhora quer ter botado a manta, por último. Da onde? Da onde? Eu falei? Os planos eu mudei aqui, eu tava botando de lado, só que não ia caber tudo. Aí eu tirei a manta, vou botar a manta na minha mala, porque não vai caber aqui. E vou botar a fralda dela aqui. Então eu vou levar a fralda. Eu tirei algumas fraldas, porque algumas estão aqui dentro. Mas eu vou levar o resto, porque eles fazem bastante cocôzinho, né. Como sobrou espaço, eu vou botar os dois coeiros dela, que eu separei aqui também. Essa mala ficou assim. Eu vou fechar ela, mostrar pra vocês direitinho. Ficou assim. E aqui nesse bolsinho da frente, eu vou botar a naninha dela. Essa naninha de nuvem, ó. Bom, então na mochila, eu vou botar mais as coisas de higiene, vou mostrar pra vocês. Eu vou botar algodão. Vou botar duas toalhas de banho, caso uma não secar, né, num dia. Aí vai ter a outra. Botei ali já, vou botar a outra. Certo. E daí, eu vou mostrar pra vocês o que eu botei aqui dentro desse saquinho. Aqui é uma pomada anti-assadura. Álcool 70 líquido. Tá passando o umbiguinho dela. Aí, aqui embaixo, esse negócio rosa é cotonete. Aí, eu vou levar uma escovinha, um cortador de unha, esse sabonete da Granado, que eu ouvi falar que é muito bom. E como é da cabeça aos pés, né, aí posso usar na cabecinha dela também, não preciso levar shampoo e tal. E vou levar um biquinho também, que tá dentro desse negocinho. Esse saquinho eu vou botar aqui dentro também. E coube tudo. Ficou assim. Na frente, nesse bolsinho da frente, a única coisa que eu vou botar é essas toalhas umedecidas aqui, pra ficar mais fácil de pegar. As duas bolsas ficaram assim. Essa aqui não explodiu de cheia, mas essa aqui tá bem cheia. Mas também não tá explodindo, assim. Tá bem levinha. Esse é essa mantinha dela aqui, eu vou botar na minha mala. Eu vou gravar fazendo a minha mala pra vocês também. Então, esperem. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, compartilha com os amigos. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Se inscreve no canal, ativa o sininho também pra receber os vídeos. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.